Uh, uh, uh Todo mundo tentou me alertar e eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Conhecia todos os teus jeitos de trapaça Infelizmente eu caí Me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol Antes que o sol levante mais Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Idiota Se eu me ferir no processo Eu me resolvo tudo certo Em qualquer sombra eu descanso A gente tem a dor parecida nessa vida Por isso eu gosto tanto Eu vou te amar como um idiota 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 Eu vou te amar também Já eu vou te amar como um idiota